Valquíria Menegaldo lançou o livro Relatos sobre Munique, que retrata toda uma história de luta da família. O lançamento foi super concorrido e o Maluvisita registrou. Valquíria Munique, eu confesso que hoje, quando eu li a matéria do Diário da Região, eu me emocionei. Que coisa linda que vocês construíram, que coisa bacana esse relacionamento de vocês, esse livro, essa vida. É muito lindo, é muito gratificante, porque o objetivo deste livro é que outras mães façam pelos seus filhos o que eu estou fazendo para a Munique. Não importa qual seja o seu problema, qual seja a sua diferença, é colocá-los na sociedade, é não subjugar a inteligência deles, nunca, jamais. O que deu em você quando você começou a fazer as anotações? Você pensava que um dia virá um livro? Quando eu comecei a colocar as anotações, era simplesmente mais uma pesquisa, para ir atrás de algo que eu ainda não tinha conhecimento. E fui descobrindo uma nova profissão, fui descobrindo novos conhecimentos e chegou... Você mudou até de profissão? Sim, mudei até de profissão. De história para psicopedagoga? De história para psicopedagoga. Quer dizer, uma vida todinha dedicada à educação? À educação. Ao deficiente visual, ao deficiente intelectual, né? Às deficiências em geral. Munique, você tem uma participação no livro, né? Sim. O que você escreveu? Eu vou ler, mas você conta um pouquinho para mim. Eu escrevi algumas lembranças, né? Fizeram parte, assim, que me marcaram mais. E você está com muito orgulho dessa mãe, né? Sim. E o do livro? Também. E você leu ele todinha? Já. Então conta um pouquinho para mim. Ah, é sobre o relato mesmo da minha história e é para as mães, como minha mãe falou, é para as mães se incentivarem mais para falar sobre os seus filhos, né? Sobre a inclusão, tudo. E você doou toda a renda desse livro para o Centro Social do Estorio? Toda a renda, 100%. Hoje você vai vender um montão, né? Porque a fila, desde as 6 horas da tarde, não para, né? Aí o resto vai ser vendido lá no centro. Ou se eu quiser. Se eu estou vendo essa matéria, não tem um ainda, como é que eu adquiro? Ele vai ficar na livraria, no Emporio Cultural. Eu vou ter que parar porque está cheio de gente para ela poder curtir, porque ela está assinando de pé. Você vai ficar de pé a noite inteira? Vou ficar de pé a noite inteira. Muito obrigada por esse momento. Ah, eu que agradeço. E felicidade. Obrigada. Sua mãe. Valkyria, obrigada. Obrigada aí, Malu. O relato sobre o Munique. Olha que coisa bacana que essas meninas fizeram, as duas juntas, né? A Valkyria e a Munique. Contar uma história de vida sensacional. João, você deve estar muito orgulhoso, né? Eu fico muito orgulhoso. Eu acho que na vida nós temos, aqui na Terra, eu acho que nós temos uma evolução constante. Esse livro, ele é bem resumido, mas em uma hora a pessoa lê. Mas ele vai refletir muito a esse respeito de respeitar os diferentes. Eu acho que somente assim a gente consegue ter um mundo melhor e a gente também participar dessa evolução para que as pessoas possam ser um pouquinho mais felizes. O livro, ele tem várias funções, né? Além dele ajudar famílias e contar a história delas que é linda, ele também ajuda o Centro Social do Estoril, que a renda é revertida lá para o centro do Mané, né Mané? Isso. A Valkyria, a Munique e o João já fazem parte da nossa vida há algum tempo e mais uma vez nos presenteia. E em nome assim de todas as crianças do nosso projeto, eu fico extremamente emocionado, porque é um livro que além de contar uma bela história, está fazendo assim, dando uma grande ajuda ao nosso trabalho. Obrigado, João. Obrigado, Paulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho